Bem galera, sou eu aqui de volta, Lucério Gomes, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Lucério Santos. No vídeo de hoje eu quero mostrar três coisas para vocês. Quero mostrar o meu torno, que é esse que está aqui, todo artesanal. O meu material de trabalho, que são os formões, também eu faço. E quero também mostrar o torneamento de duas peças que eu quero fazer para vocês. Mostrar para a galera aí. Agora eu vou mostrar para vocês as partes que se compõem um torno de tornear madeira. Contém quatro partes. A primeira parte é a base, que ele tem dois metros de tamanho. O contraponto, que ele tem 30 centímetros de tamanho. Uma calda também com 30 centímetros de tamanho. Motor que é de três CVs. Vou mostrar para vocês a minha ferramenta de trabalho, que também sou eu mesmo que produzo. Para tornear madeira é necessário. Não é dizendo que é necessário todo torneiro ter todo esse aparato aqui não. Mas alguns são necessários. Desbastar, que é esse daqui, que é feito de bengala de moto. Então o cara tem que ter. Temos o chato, que é esse daqui, que ele é chato, feito de mola. Ele também tem que ter. Aí temos esse mais fino aqui, que serve para escavação. Para escavar jarros, coisas que é preciso escavar. Tenho esse daqui também, que é de desbastar. Que é bem largão, vocês estão vendo aqui. Então são todos produzidos por mim. Esse aqui é feito de mola de carro. E tenho outros, agora que eu estou produzindo. Esse daqui são novos também, que são feitos de mola de carro também. Que ele tem a canaleta. Também é para escavar. Mostrando para vocês. O tornear não é um bicho de sete cabeças. Basta só que você tenha ferramentas bem amoladas para fazer isso. O processo eu já fiz, que foi desbastar. Eu dei forma a ele. E agora eu decido o que eu vou fazer. Vou deixar ele parecido com a baqueta, daquelas de tocar em bateria. O processo não é tão difícil assim. Basta só ter cuidado, que tudo dá certo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL